Olha quanta novidade, hein? Dados e Tangam. Confira! Muita coisa bacana no canal. Então vamos começar. Eu colei num papelão bem grossinho de uma embalagem e fiz essa marca para fazer uma dobra mais parelha para o dado cair assim, exato. Fica mudando de cor bem certinho. É só dobrar e colar. Só que como essa embalagem é tão grossa, nossa, a cola branca não deu jeito. Eu no fim tive que colar com cola quente. No último caso também, você pode colocar uma fita adesiva ou até encapar ele para ele ficar bem lustroso e limpinho, porque daí vai conservar bastante. A tinta não fica assim porosa. Então é uma bi-pirâmide pentagonal por cinco lados. E pirâmide, um para cima, uma para baixo, seria uma bi-pirâmide. E ela em ação. Atrás tem uns outros coisas bem legais. Olha o molde, se encontra no blog. Essa é uma pirâmide simples, igualzinho a do Egito, mas de canudinho. Um tetraedro. Bacana. Usei de móvel. Ficou bonito esse. Fácil de fazer. Bem facilzinho. E encaixável. Agora você não pode perder a pizza de papel. Parece um cubo mágico. Olha, espinafre com queijo. Hum, mas eu vou querer a sobremesa. Tá saindo a pizza. Olha a pizza. Um, dois, dobra, dobra, dobra. Hum, morango. O dado do patati. Dedostes. Ou na verdade seria luta de polegar. Móvel de papel. Tem vídeo. Eu ensino a fazer esse aí. E olha, dá pra fazer formas legais. Opa, passou a cortina, nem cheguei a falar. Aí com um guardanapo de papel colorido. E aquela grandinha, eles são dois. Molde pra cubo mágico. E algumas outras coisas bem legais. Ilusão de ótica imperdível. Confira no blog. Opa, sacudida. E tem esse sim, também. Uma bipirâmide. Pentagonal. E serve pra dado de RPG. Possivelmente, né? Há de ter um jogo bem legal. Pra se usar com esse dado pequenininho. No tamanho exato. Pra uma boa de uma jogada. E aí